Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal, vocês amaram a ideia lá no Instagram que na verdade vai fazer parte de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal que é explicando para vocês como eu fiz para estudar cada matéria para passar no vestibular de medicina. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante de medicina do quinto ano da Univille, que fica em Joinville, Santa Catarina mas já sabendo aí que vocês vão perguntar, eu também passei em duas federais pelo Enem eu passei na federal que fica em Petrolina, no Pernambuco, e na que fica em Paulo Afonso, na Bahia as duas pelo Enem. Claro, eu fiz um ano de cursinho, então nesse período eu meio que desenvolvi técnicas de como estudar cada matéria, claro que é o meu jeitinho, foi uma coisa que eu vi que funcionou para mim mas eu acho que pode ser legal compartilhar com vocês. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre como eu estudei matemática por isso eu vou começar pela matemática porque eu acho que é uma matéria que o pessoal tem bastante dúvida, bastante dificuldade e era uma matéria que eu nunca tive muita dificuldade em matemática, mas as questões do vestibular de medicina elas exigem que você não erre detalhes e na matemática o que a gente erra são os detalhes, né? E por isso que eu desenvolvi esse jeitinho bem esperto, malandrinho de estudar matemática Bom, a primeira coisa, né, óbvio que é obrigatório é que você tem que dominar a matemática básica e como é que você vai dominar a matemática básica. Você pode fazer curso de matemática básica, exercícios de matemática básica mas você tem que se dedicar. A matemática básica, ela é muito simples, mas ela exige muita atenção e foco então se você está tendo dificuldade na matemática mais avançada, volta para a básica porque com certeza o seu problema está lá, naquela compreensão dos acessínios básicos então vale fazer curso, vale fazer exercício, vale buscar videoaula, eu fiz tudo isso e depois que a minha matemática básica estava bem consolidada e ainda assim tinha problemas, mas que eu achava que ela estava assim que eu estava segura nas divisões, nas multiplicações, nas somas, nas subtrações e nessa parte aí mais basiquinha da matemática eu evoluí para a próxima etapa, que era fazer os exercícios de alta complexidade bem voltados para os vestibulares de medicina na época eu utilizava uma apostila de revisão do ângulo, ou da ângulo que é uma apostila que eles fornecem no curso, eu não sei se ainda tem eu sei que uma amiga minha me mostrou essa apostila esses dias, enfim é uma apostila de revisão eu falo que eu usei essa, porque foi essa que eu usei mas eu acho que qualquer apostila ou material de exercício e atividades vai funcionar para esse método que eu vou te explicar agora então a primeira coisa que eu fazia quando eu ia estudar matemática a primeira coisa era selecionar um tema, né eu nunca tinha, por exemplo, um cronograma com exatamente que tema eu ia estudar em cada dia ia conforme a ordem da apostila, conforme a minha vontade e tal eu sempre me deixei meio livre para escolher o que eu ia estudar então eu sempre estudava, mas eu sempre tinha essa opção de escolher o que eu ia estudar por quê? porque daí me dava mais vontade claro que no final foi chegando a se explicando as coisas que eu não tinha tanta vontade de estudar mas aí como eu já tinha estudado tudo, eu me obrigava a estudar aquelas mas enfim, daí escolhi lá o tema beleza, eu vou estudar é... geometria analítica eu amava estudar geometria analítica o que eu fazia? a primeira coisa era ir para a parte teórica as pessoas geralmente não dão bola para a parte teórica da matemática mas eu sempre ia lá e olhava e fazia um resuminho num post-it com as principais fórmulas com alguma resolução de alguma questão pronta prestando atenção nos detalhes, nas somas, nas subtrações, no enunciado fazia um resuminho mesmo, com todas as fórmulas e tal beleza, deixava esse post-it de lado aí o que eu fazia? eu ia para as questões e aí que o bicho pegava olha só eu lia a questão, sublinhava e tentava resolver se eu conseguisse resolver ok passava para a próxima se eu não conseguisse resolver, o que acontecia muito um, eu não desistia de resolver aquela questão dois, eu apagava tudo e começava de novo três, eu revisava todas as fórmulas mais uma vez não consegui apaga tudo, começa de novo revisa a matemática básica releia o enunciado e repete às vezes eu ficava mais de duas horas na mesma questão mas eu não mudava de questão enquanto eu não conseguisse resolver se eu visse que eu estava perdendo muito tempo naquela questão eu guardava aquela questão para ir conversar com o meu professor do cursinho e tirar as dúvidas para ele me mostrar e aí, como é que eu estou fazendo de errado? o que está acontecendo? por que eu não estou conseguindo resolver essa questão? mas beleza fiquei duas horas na questão resolvi a bendita deu certo consegui, cheguei no resultado sei que é assim que se resolve o que eu vou fazer agora eu pegava um novo post-it reescrevia todas as fórmulas utilizadas na questão e um resumo não dos números como é que eu resolvi mas tipo assim uma descrição mental ah, primeiro eu peguei o x diminuí disso e qual foi o meu raciocínio? eu fazia um resuminho escrito de qual foi o meu raciocínio como é que eu cheguei naquele raciocínio então, nesse resuminho escrito o que eu fazia? eu revisava as fórmulas e revisava a maneira de resolver as questões porque no final das contas quando você analisa vários vestibulares você vê que o raciocínio das questões são parecidos o que muda é o enunciado os números e tal mas o raciocínio das questões é mais ou menos sempre o mesmo então eu revisar esse raciocínio me ajudava para a próxima questão que provavelmente seria relativamente parecida com algum detalhe ou outro um pouquinho diferente e assim eu fui indo isso me ajudava a prestar mais atenção na questão me ajudava a melhorar minha matemática básica porque eu repetia muitas vezes as questões me ajudava a decorar as fórmulas porque eu estava sempre reescrevendo as fórmulas isso também é um detalhe importante toda vez que eu ia fazer a questão a primeira coisa que eu fazia era escrever a fórmula que eu ia utilizar eu nunca partia direto para a colocação dos números na fórmula sempre escrevia a fórmula e aí na linha de baixo colocava os números porque isso também ajuda na memorização da fórmula porque você vai chegar no vestibular você vai estar nervoso e aí se o vestibular não tiver formulário você vai ficar putz, e agora? como é que era mesmo? mas se você escreveu aquela fórmula tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes você vai lembrar então eu escrevia num post-it primeiro depois ia lá tentava resolver a questão tentava quantas vezes fossem necessárias sempre escrevendo as fórmulas fazendo tudo detalhado bem detalhado sem pular etapas sem tentar burlar os meios matemáticos sempre tentava fazer bem certinho bem completo e depois pegava um post-it e escrevia todo o meu raciocínio da questão em cima e colava em cima da questão então às vezes se por exemplo dali uma semana eu fosse resolver uma questão similar àquela que eu tinha resolvido na semana anterior e eu não estivesse conseguindo eu tenho a chance de voltar naquela questão anterior e relembrar o raciocínio que eu tive naquele dia então assim qual que era o meu método de estudar matemática? era deixar absolutamente tudo registrado eu registrava todos os passos de tudo que eu fazia então isso me ajudava na memorização me ajudava na resolução das questões e óbvio me ajudava na resolução futuramente de questões outras questões que eu estivesse estudando ou até no vestibular isso me trazia uma segurança porque eu percebo que a matemática não é uma questão de você não saber é de você seguir os passos você tem que saber seguir os passos da resolução das coisas e a partir do momento que você sabe seguir esses passos você consegue resolver as questões com muito mais tranquilidade muito mais rápido também tem gente que acha que pular as etapas da resolução das questões vai fazer com que você seja mais rápido mas na verdade não porque você pode perder tempo porque você perdeu a atenção porque você pulou um cálculo ridículo você pode errar a questão por tipo assim dois números acima dois números abaixo do resultado e assim por diante então tenta respeitar todos os passos escrever sempre as fórmulas e fazer essa coisa do raciocínio pra mim o mais importante foi realmente essa parte do raciocínio ter esse discernimento de entender que o raciocínio da questão era o mais importante e que a matemática básica lá no começo ia me ajudar absurdamente né então gente mas só mais uma coisa que eu quero ressaltar é se você não conseguiu resolver uma questão vá conversar com o seu professor e tire a sua dúvida não fique com dúvidas prestar atenção nas aulas do cursinho se você faz online ou não muito importante muito importante muito assistir resolução de questões muito importante justamente pra consolidar esse raciocínio que eu falei pra vocês então não tenham medo de tirar dúvidas não faltem as aulas não deixem de assistir as videoaulas se você tem essa disponibilidade de assistir videoaulas pra quê? pra justamente você entender o raciocínio das questões e consolidar eles com você pra você poder chegar lá na hora do vestibular e conseguir resolver tudo então gente era isso que eu tinha pra falar sobre matemática pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa série nova que tá saindo aqui no canal se você quer continuar acompanhando essas diquinhas de como estudar cada matéria saber como eu estudei cada matéria pra passar no vestibular de medicina e pra tirar uma boa nota no ENEM se inscreve aqui no canal ativa as notificações e me deixe um comentário aí me dizendo qual matéria você quer que eu fale sobre se você tem alguma dúvida eu posso fazer um tirando dúvidas depois não sei a gente vai se falando e conversando e também me segue lá no Instagram que lá tô sempre postando todas as novidades da faculdade de medicina tô sempre dando dicas e respondendo perguntas tá bom? então um beijo e até o próximo tchau